E aí pessoal, beleza? Vim ensinar com vocês como tá ganhando este item, limited UGC gratuito, fácil de ganhar, tem 10 mil cópias, você ganha neste mapa, link tá na descrição. Inclusive eu tenho um site onde eu vendo código de item virtual Blocks, site 100% seguro, link tá na descrição, tem a página de tutorial explicando como compra e recebe o seu código tudo certinho, tá bom? E então, pra ganhar a mente, vocês vão vir aqui, comecei com uma conta nova pra explicar pra vocês 100%. Galera, na hora que eu comecei aqui, apareceu pra me clicar no negocinho aqui, eu cliquei e apareceu o GPS, tá bom? Então depois vocês vão clicar aqui no troféu, vai clicar aqui em UGC e vai selecionar essa missão aqui da backpack, vocês vão clicar e vai aparecer aqui a missão, tá bom pessoal? Como vocês podem ver. Eu vou traduzir aqui pra vocês poderem entender melhor e eu explicar melhor. Então tem 3 missões, terminar uma corrida em prata, né pessoal aí, né, ou em ouro, né, concluir a caça ao tesouro e completar, né galera, a pesquisa aqui que eu vou mostrar pra vocês. A primeira coisa que vocês vão fazer, galera, é o seguinte, faz o tutorial inicial aqui, que o tutorial inicial eu creio que é obrigatório, né pessoal? E eu quero ensinar também porque é um pouquinho confuso entender aqui, então pessoal, pelo menos da primeira vez foi confuso. Então interagir aqui, clica aqui pessoal, clica em algum desqui, seleciona isso aqui, ó, bom, é, volta aqui, né pessoal, esse aqui não tem que clicar, né, tem sim, aí clica aqui, ó, seleciona isso aqui, aí já pode voltar, então pessoal, fazendo isso, né galera, Você vai clicar aqui, como vocês podem ver, agora galera, depois que você fez isso, aí vai aparecer pra vocês clicar aqui, ó, vocês clicam novamente aqui, clica no meio aqui, ó, seleciona essa daqui, tá bom pessoal? Duas vezes pra fazer a marca do GPS, vocês podem ver, aí vocês vão vir aqui do lado, tá bom pessoal, ó, pra vocês poderem ir. Eu tô tentando gravar esse vídeo o mais rápido possível, tá bom pessoal, talvez eu tenha que cortar aí. E aqui pessoal, é onde vocês tem que completar, né galera, a corrida, né pessoal, aí, pra completar a primeira missão, tá bom? Aí vocês vão vir aqui, e eu vou clicar em começar, aí vocês precisam terminar a corrida em prata, né pessoal, aqui, ó, tá vendo, ó, prata é 2 minutos, e ouro é 1 minuto e 30, né pessoal. Se você terminar, né galera, é, em bronze, não vai contar, tem que ser prata, né galera, ou ouro, tá bom pessoal? Então pro vídeo não demorar muito, né galera, aí eu vou acelerar o vídeo aqui, e assim que eu terminar, né galera, eu volto, tá bom pessoal? Então pessoal, terminei aqui, como vocês podem ver, tempo suficiente pra pegar, né galera, aí, prata, pegou prata, né pessoal, aí, ou ouro que também conta, você, né galera, é, deixa eu sair daqui, né, peguei a missão novamente, saí aqui, ó, aí né galera, vocês vão clicar aqui novamente, e vai selecionar isso aqui, ó, né galera, e essa aqui, e vocês vão ver que contou a primeira missão aqui. A segunda missão, né galera, aí, é você completar a caça ao tesouro, né pessoal, eu vou vir aqui pra terminar o tutorial, tá bom? Terminar o tutorial aqui, ó, agora galera, é o seguinte, a caça ao tesouro, vocês vão encontrar, né galera, mais ou menos 6 peças por aí, que tá espalhado pelo mapa, eu não sei se é sempre a mesma localização, mas eu vou mostrar pra vocês, aqui tem a número 1, ó, como vocês podem ver, ó, vou pegar aqui, ali na frente já tem, né galera, a número 2, você já pode vir aqui, ó, e tá pegando, ó, vocês podem ver, a número 2 fica aqui, ó, elas faltam uma fumacinha pra vocês saberem onde que é, então pessoal, então, a localização pelo que eu tô vendo é sempre a mesma, tá bom? Aqui eu já terminei essa missão em uma outra conta, ali na frente já tem, ó, aqui ó, como vocês podem ver, a número 3, ó, vou pegar aqui, ó, a número 4, né galera, fica aqui, ó, como vocês podem ver, então essa aqui já, né galera, como vocês podem ver, né galera, é a número 4, e tem mais, tá bom pessoal, aí, deixa eu ver, vocês ficam pegando, né galera, aí, até completar aqui, ó, tá bom? Deixa eu procurar aqui, que eu sei que aqui em cima tem uma, vou tá pegando aqui, ó, que essa daqui é a número 5, ó, vocês podem ver, né, então falta mais ainda, então pessoal, a última, né galera, que seria a número 6, fica aqui perto da corrida, ó, aí vocês só vão vir pra cá, ó, atrás da placa, ó, vocês vão encontrar, tá bom? É, não é a última galera, então tem mais uma, né, deixa eu ver aqui, então pessoal, a última estaria aqui, ó, onde fica os prêmios, né pessoal, então seria 7 peças, e ela tá aqui, ó, aí é só vocês vêm aqui, ó, pegar, e vocês vão completar a segunda missão. Completou a segunda missão, galera, agora só falta mais uma, que é pra você completar a pesquisa, a pesquisa você vai encontrar aqui, ó, tá bom? Nesse NPC aqui, ó, aí você vai interagir, eu vou fazer aqui, né galera, a pesquisa, e vocês podem copiar, tá bom pessoal? Eu não sei se essas são as perguntas certas, mas eu já testei na minha outra conta e funcionou, tá bom pessoal? Não sei se você pode errar, mas as minhas é essa, ó, na primeira pergunta aqui, pessoal, vocês vão selecionar a terceira, na segunda vocês, né galera, pergunta aqui, vocês vão selecionar a primeira, aqui na terceira vocês vão selecionar a terceira, aqui na quarta, né pessoal, vocês vão selecionar a terceira, aqui na quinta, né pessoal, número 5, vocês vão selecionar, né galera, número 4 aqui, ó, e a última, que é a número 6, vocês vão selecionar a número 6, e assim vocês vão completar, né galera, como vocês podem ver aqui. Completou a 3 missão, galera, o que vocês vão fazer? Vão clicar aqui, ó, selecionar isso daqui, ó, vocês podem vir andando também, tá bom? E aí vocês vão vir aqui na mochila e vão interagir, e vão clicar aqui em comprar, e aí vai aparecer pra você comprar, você compra, tá bom? Aproveita aí. Então galera, esse foi o vídeo, né, vou comprar aqui e mostrar pra vocês, inclusive, se vocês querem vídeo todos os dias, deixa aquele like aí, tá bom, pessoal, pra fortalecer. Completando a missão, você vai ali, compra e vai ganhar estilo, tá bom? Então é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, e nós se vêem então no próximo vídeo.